Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo a um pesado E hoje eu vou estar falando aqui do pneu do Polo, cara, que é um negócio aqui que eu vou ter que trocar, cara, porque tá feio, cara, tá feio demais Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui, mano, tá saindo ferro do pneu, cara, sabe o que é isso? Aqui tá aparecendo a linha do pneu, ó, a parte do ferro aqui, ó Tá deslocando, hein, velho, eu tô com muito medo de estourar esse pneu, cara Eu tô andando com o pneu 195 55 15 Pirelli cinturado P1 Plus Rapaziada, esses pneus aqui é do caro, mas quando eu peguei o Polo já veio com esse pneu Porque, velho, eu não ia ter condições de colocar os quatro pneus Pirelli Plus ou cinturado no Polo, né, cara Cada um tá saindo na base de 400 e pouco Então, mano, eu não vou ter condições de colocar esse pneu, cara Eu vou estar colocando um pneu Pirelli, mas um Pirelli normal aí na base de uns 300 e pouco O pneu 15 é caro demais, mas eu vou ter que estar colocando Mas o pneu de trás tá bom, tá top demais Aqui, ó, ele é o Pirelli, 195 55 15 também Pantom, esse pneu aqui, velho, ele é caro demais Eu fui ver, ele tá saindo na base de 435 conto Cara, é dinheiro pra caramba E esses daqui tá novo ainda, graças a Deus A rodinha que a gente tá usando aqui veio original do Polo Ali também, original do Polo Rodinha 15, pintei ela de preto Ela veio cinza brilhante E eu meti o preto aí, ficou até que top E, rapaziada, eu vou ter que estar trocando urgentemente esse pneu Eu tô com muito medo de estourar E vai estourar, cara Logo, logo esse pneu vai estourar Então eu vou ter que estar juntando dinheiro aí Então tá trocando, eu não tive nenhuma parceria com uma loja de pneu Nada ainda por enquanto Mas, a gente vai ter que trocar, ainda vai ter jeito Vamos dar um rolezão pesado aí, fazer um carro vlog Vou tá falando pra vocês aí Sobre o pneu que eu vou colocar Se vai pra frente eu vou colocar a roda 17 Porque eu não coloquei o pneu ainda E vamos, vamos curtindo o rolezão A gente vai de Polo Vou fechar aqui na frente aqui E vamos dar um rolezão, mano Pra quem não viu ainda meu Polo pro lado de fora Ele tá assim, ó O carro tá top Isso aqui, velho, chama atenção pra caramba Eu curto pra caramba esse escapamentão aqui Brabo, né? E, rapaziada, pra quem não viu ainda o dia que eu fui colocar o escape Nesse Polo Vai tá na descrição aí o dia que eu fui colocar O trampo que deu Vai lá na descrição que vai tá os links É, rapaziada, vamos começar o carro vlog E dessa vez a gente vai gravar com essa posição de câmera aí Que muitos estão curtindo pra caramba Então eu vou gravar aí E é das antigas essa posição, rapaziada Passando o carro vlog aí pesadão O assunto hoje vai ser o pneu, cara Que o negócio que tá me afetando demais É um negócio que eu vou ter que trocar Então vamos dar um roleiro e vamos conversar sobre isso É, rapaziada, tamo começando o vídeo aí Monstro na área Voltamos com a câmera na posição aí Uma posição que vocês curtem pra caramba Vamos fechar um pouquinho o vidrinho ali pra não bater A câmera Tamo ainda na posição top aí Vocês curtem pra caramba Rapaziada, a gente tá entrando com o assunto Do pneu, cara Infelizmente aí meu pneu tá super careca, cara Super careca de verdade, rapaziada Vou puxar o banco pra frente aqui Vamos parar aqui na hora Vamos parar um pouquinho aqui pra gente Puxar o banco um pouquinho pra frente aí pra pegar melhor Aí Aí, beleza Sai daí, né O pneu do Polo, cara Tá nas últimas Nas últimas mesmo Eu tô juntando dinheiro aí pra tá comprando Vou comprar o pneu 1,95, 55, 15 Não sei se eu vou comprar a Pirelli Ou Codir Vou com uma outra marca aí Mas já tô Tendo dinheiro pra comprar Porque, rapaziada Negócio de pneu não é fácil Não é barato E ainda mais o pneu 15 Que ele é caro pra caramba Ele sai O 17 sai compensando bem mais que o 15, cara Porque você vê o 17 aí na base de 380, 360 Dependendo da marca Você acha pneu aí 15 Pirelli aí Por 300 e 350, 360 Quase mesmo o preço do 17 E por que? Eu não troquei o pneu até agora, cara Deixei chegar num No momento crítico do pneu Saindo pelo, saindo pelo lá do Do pneu Por que, galera? Mano, acho que muitos vão rir nessa parte, cara Mas Por que? Eu não deixei Porque eu tava pensando em comprar uma roda 17 Fui ver Só que, velho Não é pra mim ainda Essas 17 Porque, cara Saiu um preço muito absurdo Teve cara que pediu 4, 3 conto em roda Um pneu meia vida Uns A roda Os caras pediam 2,5 3,000 Então, velho Você tá louco, mano Você acha que eu vou dar 3,000 numa roda Depois eu vou colocar pneu Aí não dá não, cara Então eu vou ficar com a solda 15 Por enquanto E a Deus abençoe Que a gente cresça aí E consiga um dinheiro a mais A gente vai tá sim Colocando uma 17 É meu sonho ainda Mas Esse sonho tá no papel Mas De breve a gente consegue realizar Se Deus quiser É questão de tempo É questão de Eu juntar um dinheiro mesmo E eu tô com medo Rapaziada Tô com medo Desse pneu 15,000 Estourar Por isso que eu não tô acelerando muito Não tô Tô andando super de boa Com ele Mas que dá vontade De acelerar Dá, cara Porque o carro Vem pedindo marcha O cara vem O carro Vem pedindo marcha Vem pedindo Pra você passar as marchas E acelerar, mano Você não pode Tá no pneu Mas também Eu vou trocar o pneu Vou fazer alinhamento Balanceamento Tô vendo Não sei se vou precisar Fazer cambagem Não sei Mas eu vou fazer Alinhamento Balanceamento Trocar os pneus Vou andar Comprar o filetinho aí Tô juntando o dinheiro já Logo logo a gente chega, cara Pneu Essas coisas Deviam ser bem mais baratas É muito caro, cara O negócio tá Tão picado Mas a gente vai conseguir E eu acho Que muitos Eu vi muitos comentários Cara Do canal lá Falando assim Pô, cara Compensa comprar Um Dai 30 Compensa comprar Tipo, Audi Compensa comprar tal carro Mano Então por isso que eu tô entrando Nessa série aí De se compensa comprar Tô pesquisando muito Tô pesquisando bastante Sobre cada carro Pra mim não falar bobeira E os carros Que eu vou trazer no canal Simplesmente são carros excelentes Que vale muito a pena ter Vai ver muita série de vídeos aí Pelo canal Pra quem curte aí Muitos falaram também Eu vi comentários lá Falando assim Ah E olhar Quando eu tô comprando o polo Depois eu olhei o polo Eu vou comprar o seu polo Então eu vou tá explicando Pra vocês também Pra vocês comprar O carro O carro certo aí E olhar algumas partes principais Eu vou tá explicando tudo Pra vocês em vídeo Eu acho que eu vou tá fazendo Esse vídeo hoje ainda Porque hoje eu tô de folga Porque o resto da semana É correria pra lá pra cá É trampo E às vezes acaba não dando tempo A gente vai conseguir logo E o pneuzinho aí E o pneuzinho aí Tá saindo caro Mas o pneuzinho tá saindo Tá saindo os pelinhos Cara Não sei que não ia chegar Nessa situação Chegou Eu também tô saindo Bagassando no sinal Vi que o pneu tá careca Acelerando O pneu tá pra caramba Mas Logo logo aí A gente vai tá colocando os pneus Se alguma empresa De patrocínio Estiver assistindo nós E quiser patrocinar A gente aceita aí Qualquer tipo de patrocínio Ter parcerias também De marca De pneu De produto seu aí Não é de vulga Mandando produto aí Não é de vulga Tudo de limpeza de carro Tô tentando aí Com vários aí Consegue ajudar a gente No patrocínio Mas a hora que a gente Cresce lá em cima Vê um par de cara Querendo fechar patrocínio Então vamos ajudar Vamos ajudar os caras Quem sabe os caras Não podem ser um milionário O cara pode ser um canal grande Mas se você tá com parceria Com o cara Você vai crescer muito mais Vamos pensar também No trabalho das pessoas Só no seu Tem uns caras que pensam Só no trampo dele De ficar o produto dele E o cara ficar de boa Suave Ganhando em cima do C E você lá Perdendo muita coisa Né cara Então não mano Vamos ajudar aí também Porque tem muita pessoa aí Que faz a correria Nós que somos youtubers aí mano Fala pra caramba aí Pra estar trazendo conteúdo Eu trabalho em mercado Quase que tenho tempo Tô tentando postar vídeo Todo dia Postando vídeo quase todo dia Em intervalo de um dia Então fortalece Cara Fortalece demais Logo logo A gente vai estar trocando pneu Pra dar umas aceleradas Assim que eu trocar os pneus Eu dou umas aceleradas A monstra aí Na pista Na suburbia Mas Fortalece a gente aí Demorou? Então o pneu tá crítico Cara Eu vou ter que trocar urgentemente O pneu Não vai ter jeito Cara Não vai ter jeito mesmo Tava pensando em colocar uma roda 17 Mas fui ver os preços Cara Quase cair de costas Porque não tá compensando Colocar a 17 Agora não Cara Os preços Tá muito absurdo Absurdo De verdade Rapaziada Então mais pra frente A gente vai tentar Tentar colocar uma roda 17 Mais pra frente Deus abençoar Mas Por enquanto aí Eu tô curtindo essa rodinha Tô pensando em pintar ela de preto brilhante Também Vamos ver O que vai acontecer E rapaziada Na entrada do vídeo Eu vou deixar muito like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Pra que ativar o sininho Rapaziada Mano Você entrou Se inscreveu Ativa o sininho Por favor Para você receber todos os nossos vídeos Porque eu tô vendo muitas Pessoas se inscrevendo E não ativando o sininho Então ativa o sininho Para receber as notificações de vídeo Com o seu celular Com o seu tablet Com o seu notebook Então é isso aí Vamo logo A gente vai estar trocando os pneus Vai vir muita novidade E pela frente Tamo junto É nóis Um cuidado por tudo Rapaziada Fui